A gente sabe que as áreas de conservação no Brasil são grandes, que o número de funcionários é limitado e que o desafio é muito grande. Então a gente acredita que se a gente aliar o que há de bom da tecnologia ao serviço da conservação, a gente pode ter um resultado um pouco melhor da conservação e conseguir, com o uso da tecnologia, tomar conta de uma área maior e fazer uma melhor gestão da nossa floresta. Legenda Adriana Zanotto